Eu me chamo Tereza Fedão, eu fui diagnosticada com vírus da polio ou fui vítima de poliomielite aos dois anos de idade e daqui para cá naturalmente muita coisa mudou. A ficha caiu muito cedo porque depois disso eu fechei-me às brincadeiras, fechei-me aos passeios em família. Foi uma infância um tanto quanto dura por não poder fazer tudo que uma criança tinha vontade de fazer. A experiência de ter vacinado uma criança em Angola para mim foi algo grandioso, maravilhoso. É como se eu tivesse começado do ponto em que eu achava que jamais levantaria algum dia. A motivação é saber que se eu fui vítima eu consigo mudar a consciência dos pais, consigo levar mais crianças à vacinação porque eu não quero que elas passem o mesmo que eu passei. Sendo voluntária do Unicef para mim significa que eu também posso. Eu de certa forma faço parte daquilo que eu contributo da Angola. e poder participar dessa campanha da poliomielite é um cheque dos sonhos que eu já conquistei. É a maior conquista que eu já tive até o momento. Aosed demônio Obrigado.